No livro de Levítico, no capítulo 6, Deus vai instituir o ministério sacerdotal. E na medida em que Deus está instituindo o ministério sacerdotal, Deus vai dar alguns serviços para que o sacerdote pudesse fazer no templo do Senhor. Só que é interessante que primeiro Deus dá o serviço, para depois dar o tempo. É bem verdade que o templo era móvel. Na medida que o templo estava em Pumbiá, quando Deus desse uma hora, o templo podia estar em Moeatuba. Porque o tabernáculo do Senhor, ele era móvel. E então o sacerdote, ele tem uma missão. Manter o fogo aceso o dia inteiro. E quando chegasse o final do dia, o Senhor iria visitar o arraial. E se o fogo do Senhor, e se o fogo estivesse aceso no arraial, Deus entendia que a presença dele, que era bem-vinda no meio do povo. Glória a Deus! Então os sacerdotes juntavam ali, todos os sacerdotes, e começavam então a manter o fogo aceso. E como que eles mantinham o fogo aceso no mundo ali? Eles retiravam as cinzas, e colocavam lenha. Eles retiravam a sujeira, e colocavam lenha. Eles retiravam aquilo que era impuro, a cinza, e colocavam a lenha para acender. E no momento em que Deus visitasse o arraial, Deus iria entender. A minha presença é bem-vinda no meio do meu povo. Então os sacerdotes vão, retiram a cinza, colocam lenha, e eles vão fazer como que se fosse um rito. Eles começavam a rodear a sujeira, dizendo, fica conosco o Senhor. Fica conosco o Senhor. Fica conosco o Senhor. Sabe por quê? Porque os sacerdotes entendem que sem a presença de Deus não dá para prosseguir. Os sacerdotes entendem que sem a presença de Deus não dá para viver. E é por esse motivo que nós temos que manter a fogueira acesa. É por esse motivo que nós temos que tirar a cinza. É por esse motivo que nós temos que tirar a impureza, e colocar lenha, e manter o fogo aceso. Se Deus chegasse no culto nessa noite, e olhasse para a tua vida e para o teu altar, Deus iria encontrar cinza, ou Deus iria encontrar o fogo aceso? Amém! 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 Aí Deus iria visitar. E no momento em que Deus está visitando, Deus está observando. Deus está observando, se a lenha que está sendo colocada, é a melhor que tem, é de melhor qualidade. Glória a Deus! Se é o nosso melhor. Deus está observando, se nós estamos tirando as impurezas. Glória a Deus! Deus está olhando para a igreja nessa noite e dizendo, Glória a Deus! Tira a zimpureza e coloca lenha. Glória a Deus! Tira a zimpureza e coloca lenha. Porque se tiver lenha, tem fogo. E se tiver fogo, tem presença. Glória a Deus! E a presença do Senhor é tão importante, que eles mantinham o fogo aceso. O dia inteiro. Só que na nossa vida, nem sempre é assim. Em alguns momentos da nossa caminhada, nós deixamos acumular cinzas. Deixamos acumular impurezas. E nós tentamos, de todas as formas, manter o fogo aceso. E nós não conseguimos. Sabe por quê? Porque tem impurezas. Porque tem cinzas. O primeiro passo, para que nós possamos manter a chama acesa, é tirar as zimpurezas. É tirar aquilo que não é agradável, os olhos do Senhor. Deus quer olhar para você e ver a chama acesa. Mas a responsabilidade de tirar as zimpurezas é sua. A responsabilidade de tirar a cinza é minha. E é por esse motivo que o Senhor nos traz aqui nessa noite, dizendo, tira as zimpurezas. Tira as zimpurezas. Agora, colocamos a lenha. E o Senhor está a nos observar. E na medida em que o Senhor vai nos observando, nós vamos sentindo, nós vamos recebendo aquilo que o Senhor tem para nós. A Bíblia diz, 2 Reis, capítulo 4, se não me falha a memória, que houve uma multiplicação de azeite na casa de uma mulher. O azeite, ele é instantâneo. O azeite sai sem parar. Porém, as nossas vasilhas são limitadas. E o fogo do Senhor é instantâneo. O fogo do Senhor desce sem parar. Porém, o nosso altar é limitado. Só que nessa noite, o Senhor nos traz aqui para nos dizer, se nós tirar a cinza, se nós colocarmos lenha, tem fogo do alto, tem fogo do alto, tem presença, tem presença, tem fogo do alto e tem presença.